Não há, ó gente, ó não, no ar, como este do sertão Ó que saudade do luar da minha terra, lá na serra Branquejando folhas secas pelo chão Este luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Se a lua nasce por detrás das verdes matas Mas parece um sol de prata, plateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia É a canção, é a lua cheia, a luz nascer do coração Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrado em uma grota pequenina Onde a tarde, a sururina, chora sua viúvez Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Pois a mais bela neste mundo não existe Do que ouvir um galo triste no sertão se faz luar Parece até que a alma da lua é que descanta Escondida na garganta desse galo a soluçar Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como este do sertão Não há, ó gente, ó, luar como este do sertão Obrigado.